O que o Engine oferece é oportunidades de apresentação. Eu posso criar o personagem, a primeira pessoa, que ele caminha no ambiente. Eu posso criar interações com o ambiente, eu posso pegar objetos, eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu tenha conhecimento. E também eu posso estar usando o óculos. Se eu quiser, eu posso usar o óculos. Eu posso adaptar, eu posso estar pegando objetos, fazendo tudo com o óculos também. O Engine não tem uma limitação, o que eu posso estar fazendo em relação à interação. Porque ela é adaptável. Você não precisa estar programando, você não precisa entrar em códigos, digitar a linha de código, etc. E nada disso para estar criando esse tipo de coisa. O Engine, antes da 4, certa 3, a 2, era bem complicado. Porque ele não tinha o sistema que existe hoje. Que é o sistema de blueprints, que é baseado em diagrama. Então, você liga o diagramazinho, faz o diagrama para gerar uma função. Então, antes era linha de código, que você tinha que digitar. Código por código. Eu nem sei programação. Nada de programação. Quem sabe onde eu aprenda. Mas, até o momento, eu não sei. Nada. Mas, o Engine me oferece um método que você não precisa estar programando para gerar interação. Todo tipo de interação. Você pode fazer o seu ambiente chovendo. Você pode fazer o seu ambiente nevando. Você pode fazer o seu veículo passeando pelo ambiente. Você pode até abrir a porta do veículo e entrar nele. Até se quiser dirigir o veículo. Tudo que você já viu feito em algum jogo, pode ser feito na Engine. Porque ela é feita para jogo. Tudo que você já viu ali, está possível. Tudo que você já viu.